Dúvida. Foi o que mais senti durante essa campanha. Nunca vivi isso antes. Dúvida do competente e do incompetente. Até de quem era mesmo o novo e quem era o velho. Aí pensei, será que vale a pena parar tudo de novo? Logo agora que Magione acertou o passo, tem propostas e uma parceria forte com o governo federal, será que vale a pena trocar o certo pelo duvidoso? Legenda Adriana Zanotto